Música 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 É quem que é o Que Deus ouve? Quem fala muito ouvido e bom Cagua nem demoram sempre churras E lá em sua média E lá em sua entra Voa lá covardinha Voa lá covardia Filho da stack Amy Fora lá covardia Fora lá covardia Pra dar covardia Amém. Mas não se ganha não, porque a chapa é grande, vai! Que fala muito, vive pouco Que fala muito, vive pouco Que fala muito, vive pouco Só me entendemos, eu sou o bicho, é tanto Meu Deus, eu não quero morder